É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Me apaixonei, perdidamente E o que eu sei, é que daqui pra frente Isso é nossa cidade, telefone, seu endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, aqui na frente, imaginando jovens de arroz na gente Nem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Me apaixonei, perdidamente O que eu sei, é que daqui pra frente Isso é nossa cidade, telefone, seu endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, aqui na frente, imaginando jovens de arroz na gente Isso é nossa cidade, telefone, seu endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, aqui na frente, imaginando jovens de arroz na gente